Eu quero dizer a vocês que investi uma grande parte do meu dia hoje, nesta terça-feira, para investigar as contas públicas do governo do estado do Rio Grande do Sul. Afinal, no domingo que vem há uma eleição para governador. E é preciso que os leitores que estão me acompanhando tenham uma noção exata de como é que estão as contas públicas do nosso estado. Eu sei que vocês sabem que isso está tudo atrapalhado, mas olha, está muito pior do que vocês imaginam. Se vocês olharem aqui no meu site, hoje mesmo, aí embaixo, vocês vão perceber ali duas notas que acho que são muito inquietantes. A primeira delas diz respeito aos saques, ao caixa único do estado. O caixa único é uma conta que governos anteriores inventaram para ali colocar todos aqueles recursos disponíveis de estatais, de fundações, enfim, de fundos. Vai tudo para aquele caixa único ali. E daquele caixa único ali, a ideia inicial, que até era boa, era sempre que o governo precisasse cobrir alguma necessidade, ia lá, pegava e cobria a necessidade e depois devolvia o dinheiro lá para dentro. Acontece que depois da lei de responsabilidade fiscal, que foi elaborada pelo governo Fernando Henrique Cardoso, justamente para impedir os desajustes fiscais, o endividamento extraordinário, hoje há limites para endividamento, o governo Tarso, por exemplo, chegou ao limite do endividamento. A Ieda limpou a casa, o cadastro estava sujo quando ela recebeu, limpou a casa, tomou apenas um grande empréstimo, que foi para pagar uma parte da dívida com a União, inclusive. E o governo Tarso, então, com o cadastro em dia, foi ao limite do endividamento, tomou um empréstimo à torta e à direita até bater no limite. Governador que vem aí não tem mais limite, não vai poder tomar empréstimo. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, que a lei de responsabilidade fiscal veio para organizar as contas públicas, para impedir, por exemplo, endividamentos assim, que passassem da possibilidade do próprio governo pagar as prestações. Mas o que aconteceu? Aconteceu que, os espanhóis costumam dizer aqui no Prata, et ala ley, et ala trampa, ou seja, feita a lei, feita uma maneira de burlá-la. Porque no Rio Grande do Sul não foi diferente, então veio a lei de responsabilidade fiscal, mas estava ali o caixa único. Olha, os governadores vinham lá de vez em quando e sacavam, e quem disse que devolvia? Então eu estou mostrando numa nota ali, que o governo rigou, durante quatro anos, sacou do caixa único alguma coisa com um bilhão e meio de reais. Repouso? Claro que não. Veio a Ieda, a Ieda tinha aquela política de ajuste fiscal, de uma política fiscal mais dura, de equilíbrio entre a receita e a despesa, e ela praticamente não tirou dinheiro do caixa único, tirou ali 600 milhões de reais. Aí veio o governo Tarso Gênero, o que ele fez? A Ieda deixou para mais de 5 bilhões, porque ela não sacou, no caixa único. Ele foi lá e já tocou 5 bilhões e 400 milhões de reais. Limpou o caixa único, limpou o caixa único. Como limpou também os depósitos judiciais, ele já tirou tudo que podia tirar dos 85%, do total de 100% dos depósitos judiciais que estão no Tesouro, no Banro do Sul depositados. Vamos falar com 5 bilhões e 400 milhões. Olha, 5 bilhões e 400 milhões, para vocês terem uma ideia, corresponde a dois meses e meio da arrecadação de CMS no nosso Estado. É muito dinheiro. Ele não tirou isso tudo nem de empréstimo junto aos bancos, mas tomou lá do caixa único. Esse dinheiro do caixa único, eu quero dizer para vocês, não tem prazo para devolver, simplesmente não tem necessidade de aprovação da Assembleia para tomar, nem do Congresso, nem aval do Tesouro. O governador vai lá e pega. Está acabado. Não tem que devolver? Tem que devolver. Quando? Se quiser, nunca. Não devolve? Ou só vai devolver pingadinho quando alguma sentença judicial obrigar a sacar dos depósitos judiciais aquele valor daquele caso judicial que estava em demanda. Casos judiciais que não têm nada a ver. São demandas privadas. Não têm nada a ver com o Estado. Não é uma demanda. Não, mas o governo ia ganhar aquilo mesmo lá, porque está uma briga apenas pelo pagamento. Não é isso aí. Não tem nada. É briga. Eu, por Líbio e Braga, contra Orestes, por exemplo, vai lá e coloca em depósito judicial enquanto não decide o que vai resolver. Partes privadas. Bom, ou então, quando fica alguma estatal esgualepada lá, precisa botar alguma coisa lá. Essa é uma das notas que eu coloquei hoje, nesta terça-feira de tarde. Fiquei, tive que estudar bastante, buscar informações, montar tabelas. A outra, que eu considero mais grave, porque é mais emergente, é a questão do déficit orçamentário. Porque saiu nesta terça-feira de tarde um balanço, digamos assim, do quarto bimestre do ano da execução orçamentária. Se vocês forem olhar, como eu fui, conferir as contas ali de receitas e despesas, vocês vão notar o seguinte. Nós já estamos, este ano, oito meses, o déficit orçamentário já está em 3 bilhões e meio de reais. Déficit orçamentário, 3 bilhões e meio. Nunca antes na história desse Estado aconteceu alguma coisa semelhante. Vamos chegar pelas provisões, eu conversei há pouco com o Darcy Francisco Corrêa dos Santos, que é economista, experto em contas públicas, e ele me disse, olha, mantido esse ritmo aí, você pode apostar em alguma coisa, como um déficit orçamentário para esse ano, calculado em 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ah, pode haver algum estorno, mas vamos que vai para 5 bilhões. Puxa, faça as contas, senhores. Se isso não é entregar um governo para o novo governador, que será eleito no dia 5 de outubro, quebrado, nós não estamos mais à beira de um precipício aqui. Esse governo do PT não jogou o precipício abaixo. Essa é que é a verdade. Fica com a história da carochinha, nessa semana última das eleições, contando histórias que nem o Chapeuzinho Vermelho a mais acredita. Puxa, e tem gente que engole, hein? Eu volto amanhã para nós conversarmos mais um pouco. Hoje até eu queria falar sobre as eleições presidenciais, porque tem novidades na praça aí, mas comecei a falar sobre contas públicas e não consegui me controlar. Vamos lá, então. Vamos lá que eu tenho que trabalhar mais.